Não consigo mais viver sem você pra mim Não consigo mais ficar sem ouvir tua voz Meu ponto fraco é você sorrindo pra mim Não consigo mais ficar sem ouvir tua voz Não adianta me olhar e disfarçar Se o amor escolheu nós dois a viver junto o seu amor Não adianta me olhar e disfarçar Se o amor escolheu nós dois a viver junto o seu amor Oh... 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 Legenda Adriana Zanotto